Bora, bora, um, dou-lhe uma, dou-lhe duas, será que agora vai? Eita! Vai começar... Cadê? Ai meu Deus! Agora filha, poli-guaraná, muito doce pra você, é o seu aniversário. Eita! Vai filha! Perceber que felicidade no coração, minha vida seja sempre doce e emoção. Bate, bate palma que é hora de cantar. Vai filha! Agora, parabéns, parabéns, hoje eu sabia que dia é mais feliz. Parabéns, 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 parabéns. Quanto novamente, que a gente pede bis. É pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é hora. É hora, é hora, é hora, é hora. A, que bom, Maria Paula! Maria Paula, ei! Que lindo, filha! Vai filha! Muito bem! Eita! Olha, é vela mágica! A vela é mágica, filha. Sopra de novo. Olha! E aí, com esse peito aqui, amor? Acabou agora, vai lá. E agora, Felipe? E agora? Derrama, Senhor! Derrama, Senhor! Derrama sobre ela o seu amor! Derrama, Senhor! Derrama, Senhor! Derrama sobre ela o seu amor! Êêê! Muito bem, filha! Maria Paula tá fazendo quantos aninhos? Olha! Quatro aninhos! Quatro! É quatro! Muito bem! Que número é esse? Quatro! Quatro! É quatro! Muito bem, filha! Parabéns! A primeira volta é de bônus e de quem? Tchau, tchau! Deu a... Tchau, tchau!